E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Exposição Criativa. Hoje a gente vai jogar briga no hotel. A briga já tá acontecendo aqui pelo jeito. Eu entrei, ó. É uma partida que tá constantemente em andamento, certo? Ah, é cada um por si, né? Descobre que não é de time. Mano, que bagunça. Se eu soubesse que era assim eu não teria começado o vídeo já. Beleza? Então esse daqui mapa é criado pelo Alter, aparentemente. É só um free for all muito doido. Ah. Ó, no escopi. Nossa, headshot ainda. É, bom pessoal. Bom, já que não tem mais nada pra poder fazer, ó. Aqui tem uma loja de armas e essas coisas, então é assim. Ah, se vocês não apoiam ninguém na loja... Au! É, considera usar o código Shinohari que me ajuda pra caramba, beleza? Ah, hoje é o último dia que meu mapa... Eu dei 215 e ela não morreu? Quanto a gente tem de vida? É, hoje é o último dia que meu mapa vai estar em destaque lá. Então... É... Aproveitem, joguem bastante. Quem sabe ele não vira modo de jogo, né? Então vamos lá. Nossa, mano. Que bagunça. Nossa, essa minha mira também. Beleza. Ah, entendi. Eu pei pro level 2, aí eu ganhei... Eu ganhei mais 25 de shield, né? Então a gente vai subindo de level. Ah... Sabe o que é engraçado? Já tem uma primeira crítica aqui. Que o cara usou várias estruturas pré-fabricadas. As casas tudo de... O paraíso das palmeiras. Ah, e da... Não sei se é só do paraíso. Acho que esse aqui é do mais recente, né? Da... Da praia. Ai, ai, ai. Por favor. O que é isso? Eu tô quase level 3 já. Ah, eu já tenho uma cup roxa agora que eu vi. Ou já tinha antes? Não sei. Não reparei. Aí eu peguei, ganhei 25 de vida e movimento aumentado agora. Legal. Ai, ai. Ah, meu kill. Nossa, morri por quê? O supernome não pousou corretamente. Aí é. Au. Nossa, eu tô com 3 eliminações. Tem gente aqui com 200 já. Au. Ele é provavelmente esse daqui é progresso salvo. Eu não sei dizer porque eu já entrei no meio da partida. Mas, como é que a gente já vai em outros lugares ali pra poder ver o que tá acontecendo? Eu já tô com a pump lendária agora que eu vi. Au. Tô sumindo. Tô sumindo, tô muito bem. Até que level será que vai? Porque tem um limite, né? Com certeza Se a gente tá mudando de classe Nossa Se a gente tá mudando de classe Então pode ter até 16 Au Sei que ia ser mais rápido Meu Deus do mundo Que bagunça Ninguém se acertou Briga de SVG Ué O cara não tá tomando dano? O cara não tá me dando dano Eu não tô dando dano nele Beleza, então Vamos ver o que tem aqui Ah tá Só arminhas diferentes Tudo de graça mesmo Se quiser mudar Não, eu simplesmente não dou dano Nesse cara aqui Alô A gente nem tenta mais se atirar Os caras ficam ali protegidos Quando a gente olha Parece que eles recuam Aí Ah Ah, agora eu não tenho fatiga Eita Ah, nossa Entendi, entendi Agora eu não tenho mais fatiga de pulo E eu recupero 200 de vida Quando eu elimino Ah lá, então eu mato e recupero tudo Quase tudo Quase tudo, né Bom, muito bom Au Nossa Quasi Tá Eu não sei qual é o level limite Então eu vou até o level 5 Deixa eu ver o que tem aqui Ah, essas eliminações É ver aqui Beleza Ah, é Tem outro mapa do cara Pra poder apoiar ele Ok Ah Então é isso mesmo É um mundo aberto da vida Mano Eu não Não dou dano nesse phase aí Eu não sei por que O que será? Por que tá todo mundo duplicado também? Já foi 10 minutos Eu vou pegar o level 5 E a gente encerra Porque isso é daqui Né Tô se dando que o cara tem 200 níveis Acho que dá pra ficar aqui por um tempo Ai, minha eliminação Au Falta mais 13 Então Vamos lá Mais 13 eu quito Meu Bagunça tá acontecendo aqui Tem alguma coisa entre o Superman e o Drift Porque todo Drift eu não acerto Ai Ah, mano O cara atira e corre lá pra dentro de novo Dos dois covardes Registrados em Em vídeo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Pior que eu só nasce aqui Au 43 já Então quanto? 50? Não Falta mais 5 Olha Que isso Deve ser aqueles bugs do criativo Que tem uns itens Que dá pra você procurar Mas Como se fosse do Salve o mundo Ah, eu não acerto esse cara não Os dois Drifts que tem na partida Não dou dano Mais 2 Oh Aqui também dá Ah, não É coisa que o cara colocou mesmo Então Esse aí Não é exatamente Só um mata-mata Aqui E acha Partes mecânicas Também Aí beleza Eu pei pro 5 Fiquei mais rápido E renasço mais rápido Também Aí é mais 30 aqui pro próximo level Eu não sei quantos levels tem Se você chegou no level máximo Comenta aí embaixo Né Aqui ó Pra poder fazer o craft das coisas Então eu peguei isso daqui E isso daqui Né É Aí precisa ficar procurando Espelando as coisas O problema é que é muito Pouquinho né Tipo É muito limitado Os itens Ahn É isso aí Aí a cada 2 minutos Você reseta Dá pra poder pegar de novo Por exemplo Talvez aqui Não Aqui ó Ah Bom pessoal Mas é isso aí Né É o mapa infinito aqui de luta É legal Legal Eu só não gostei mesmo Que o cara Usou um monte de estrutura pronta Ou seja É o mapa só de É Com mecânicas né Aí mecânica é legal Simples mas é legal Mas ele podia ter criado O próprio cenário Beleza Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau